oi pessoal que acompanha seu 2 brasil vou mostrar aqui pra vocês um saco de apoio de para tiro né ele aqui em cima ele é feito com couro bem aveludado para não danificar sua carabina ou sua pistola ele é totalmente portátil muito leve muito fácil de transportar tem várias configurações você pode só apenas soltando o velcro aqui ó você faz outros tipos de apoio né ele também abre todinho ok você pode colocar a canabina toda assim é muito legal está recomendado pela co2 brasil é feito pela champion target americana que ele só trabalha com esse tipo de produto ele é feito em ripstop é ripstop esse produto aqui então ele não rasga fácil não é muito difícil de rasgar ele é muito resistente mesmo e você também pode esvaziar e encher depois quiser tá mas ele é muito levinho fácil transportar recomendo que não faça isso mais uma dica da da co2 brasil muito obrigado até a próxima